Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 1º, inciso 1 e 11. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a segurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Título 1º, dos princípios fundamentais. Artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela União Índia e Solúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, primeiro, a soberania, segundo, a cidadania. Tivemos a primeira Constituição no Brasil em 1824, na época, o imperador Pedro, D. Pedro I. Depois de ter dissolvido a Constituinte, a Assembleia que iria redigir a primeira Constituição de um país independente, D. Pedro promulgou a Carta de 1824. Para o tempo, era uma Constituição moderna e durou mais do que qualquer outra lei maior do país, permanecendo até 1891. Tendo caído o império, Rui Barbosa e mais cinco juristas de expressão produziram um texto que, aprovado, tornou-se a primeira Constituição republicana em 1891. A diferença entre a de 1824, uma Constituição monárquica, e a de 1891 é que Rui Barbosa incorporou ao texto três grandes ideais, abolicionismo, federação e república, dois dos quais haviam levado à queda do império. Assim, chegou-se a uma Constituição de poucos artigos, muito semelhante à americana, a ponto de todas as províncias do império terem sido transformadas em estados da Federação Brasileira. Tivemos, a partir daí, uma Constituição que era perfeita do ponto de vista de princípios, mas que manteve uma prática política não democrática, apesar dos bons resultados, pois os homens eram bons, essa Constituição exteriorizava acordos entre São Paulo e Minas Gerais, estados que dominavam o país. Esses acordos eram tão complicados e de cunho exclusivamente eleitoral, que não permitiu aos candidatos que não pertencessem ao núcleo de poder São Paulo e Minas Gerais, ganhar as eleições. Isso levou ao movimento de 1930, em que Getúlio Vargas levantou-se contra a eleição de Júlio Prestes e contra o sistema que permitira a sua eleição. Dois anos depois, São Paulo revoltou-se contra a ditadura imposta por Getúlio Vargas. Na verdade, revoltou-se para a obtenção de uma Constituição conseguindo, apesar de derrotado, que fosse promulgada a Constituição de 1934, a melhor Constituição da época. Mas, logo depois, veio a Constituição de 1937. Getúlio deu um novo golpe, cancelando as eleições e, em 10 de novembro de 1937, lançou a Constituição chamada Polaca, pela qual se dava ao presidente da República até mesmo o direito de descumprir uma decisão judicial em nome do interesse nacional. Para tanto, bastava que o assunto fosse levado ao parlamento. Mas, como Getúlio nunca instituiu o parlamento, ele mesmo decidiu o que era correto e o que era incorreto. Depois que Getúlio Vargas foi derrubado, em 1945, tivemos a Constituição de 1946. Essa foi elaborada por juristas. Entre seus autores estava Leomar Baleiro, Gofredo Teles e Prado Kelly. Essa Constituição durou até 1967, embora tenha sido bastante alterada em 1964, após o movimento militar, o que levou à nova Assembleia Constituinte. A Constituição, promulgada em 1967, durou até a queda do presidente Costa e Silva, em 1969. Promulgou-se, então, uma emenda constitucional a de número 1, que, na verdade, teve ares de nova Constituição, na medida em que deu nova redação a todo o texto de 1965. Muitos dizem, inclusive, que há duas Constituições, a de 1967 e a de 1969. Outros consideram a emenda constitucional nº 1, barra 69, uma continuidade da Constituição de 1967, apenas alterada de forma absoluta pela emenda nº 1. Quando o regime de exceção dos militares caiu, partiu-se para uma Assembleia Nacional Constituinte e, assim, surgiu a Constituição de 1988. Depois de dois anos de intensos debates no Congresso Nacional, aqui abro parênteses para deixar claro um ponto. Os direitos dos contribuintes eram mais respeitados durante o regime militar do que na atualidade. A Constituição atual sofre de um vício de origem, que é o fato de ter sido composta por 24 subcomissões que trabalharam independentemente uma das outras, sem um projeto capaz de servir de linha mestra para os trabalhos. Dessa forma, quando essas 24 subcomissões apresentaram os textos que deveriam ser integrados por uma comissão de sistematização, após o aval das respectivas comissões, porque eram oito comissões, cada uma reunindo três subcomissões, não havia comissão de sistematização capaz de sistematizar o que fora produzido. Para que possamos entender o que ocorreu, vamos imaginar 24 escultores, os mais geniais do Brasil, que tivessem de fazer a escultura de Pedro Álvares Cabral sem que houvesse um desenho prévio. Um faria a mão direita, como bem quisesse, outro faria a esquerda, como bem entendesse, outro cuidaria da cabeça e assim por diante. Apesar de serem 24 gênios, teríamos como resultado um monstro. De certa forma, essa Constituição, que não é monstruosa, sofre desse problema de origem e por isso teve de ser emendada 50 vezes em apenas 16 anos. E quando agora eu digo 16 anos, vocês me entendam que eu estou me referindo ao ano 2005. E nesse ano, temos dezenas e dezenas de páginas em letras muito pequenas, em qualquer edição, todas elas dedicadas às emendas da Constituição de 1988. Se eu estou dizendo isso em 2005, imaginem o que deve estar acontecendo em 2016. A Constituição americana, que tem 217 anos, só teve, até hoje, 2005, 26 emendas. A nossa, com 16 anos, em 2005, já tem 50 emendas. E há inúmeros projetos de emendas tramitando no Congresso. Há projetos que discutem a reforma do Judiciário, a reforma política, a tributária, a administrativa e a previdenciária. Na verdade, ainda temos uma Constituição provisória, mas é essa Constituição que temos de compreender, a fim de conhecermos por meio dela quais são os nossos direitos. E nessa Constituição, nós veremos mais adiante a importância das denominadas cláusulas fundamentais e das cláusulas que podem ser modificadas, ou seja, as cláusulas imodificáveis e as cláusulas modificáveis. O que interessa, portanto, é que essa Constituição hoje rege os destinos do Brasil. E como ela começa? Ela começa com uma invocação. E essa invocação é extremamente interessante, bem diferente da Constituição anterior, ou seja, da Emenda Constitucional nº 1, barra 69. Começa dizendo que nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos e uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Em seguida, apresenta os princípios fundamentais que examinaremos nos primeiros capítulos da Constituição. Aqui pode-se utilizar uma expressão do ex-ministro e deputado federal na época, Delfim Neto, que com sua permanente e tradicional ironia disse Os militares que fizeram a Constituição de 1969 eram muito mais humildes que o nosso Constituinte de 1988. Os militares, não sabendo se Deus concordaria ou não com o que eles estavam fazendo, invocaram o nome de Deus sem saber se teriam ou não a proteção de Deus, enquanto o atual Constituinte declarou categoricamente sob a proteção, obrigando Deus a estar lá sem saber se Deus concordaria com tudo aquilo que o Constituinte colocou no texto. Os militares, pelo menos, eram mais sensatos do que aqueles que impuseram a presença de Deus, apesar de incluírem tópicos que certamente Deus não estaria de acordo. A Constituição é dividida em dez partes. A primeira parte enuncia seus fundamentos, contém os artigos 1º a 4º e refere-se à separação dos poderes e aos objetivos da pátria brasileira. Por exemplo, discute se o Brasil deveria ou não permitir que as autoridades nucleares do mundo inspecionem a forma como o país produz sua energia atômica. E esse aspecto é importante, porque nós assinamos um tratado em que toda a produção tem que ser examinada por eles, mas não a tecnologia própria de cada país. A agência internacional já quis que o Brasil revelasse sua tecnologia, mas ele não concordou porque não é obrigado a assinar outro tratado. E o governo se apoia na própria Constituição, porque nesses fundamentos, nos artigos 1º a 4, ela não permite que o Brasil seja favorável às guerras. Ao contrário, se somos favoráveis à solidariedade entre os povos, como veremos mais adiante, não há risco de promovermos guerras. A energia atômica é apenas desenvolvida no país para questões pacíficas. O segundo bloco é dos direitos coletivos individuais, entre eles, os direitos individuais, os direitos sociais e os direitos políticos. São os artigos 5º ao 17. O terceiro bloco é o da Organização da Federação e da Administração Pública, União, Estados, Municípios e Administração Pública, e se estende dos artigos 18 ao 43. O quarto bloco é dedicado aos poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, e vai do artigo 44 ao 135. Aí estando incluídos os dispositivos destinados à Advocacia e ao Ministério Público.